Vem, 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 vem Tavinha vem pro Silma, cavalgando na piroca Joga pro André Mendes que eu sei que você gosta Gosta, gosta, gosta Ela é espetacular, essa boca de aparelho Ela é espetacular, essa boca de aparelho É um like com as suas mãos no joelho Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro A novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro A novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Esse é o DJ André Mendes, tu tem que dar o respeito É um like com as suas mãos no joelho É um like com as suas mãos no joelho E que legal, ai que legal, ai que legal, ai que legal Santa, oh, Santa, ai Santa, não vou ficar Carvinha vem por cima, cavalgando na piroca Joga pro André Mendes que eu sei que você gosta Gosta, gosta, gosta Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela que caca as duas mãos no joelho Ela que caca as duas mãos no joelho Ela que caca as duas mãos no joelho Ai, que maneiro, ai, que legal, ai Ai, que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tá sentando no pal Esse é o DJ André Mendes Tu tem que dar o respeito É um lã que cacaço as mãos nos joelhos É um lã que cacaço as mãos nos joelhos Quica, tenta, vai tentar, não vou vontade Quica, tenta, vai tentar, não vou vontade Senta, ó, tenta, vai tentar, não vou vontade Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau